Batero atrás de mim E o porra louco cedado para 12 Parece que está um pouco enlangado Cai para P14 Sobrou alguma coisa? Ok, está olhando bem até agora Diga? Não Ah sim Dá para recuperar ainda Tentado Vamos lá, Diga Então, eu vou me ver No lugar Já para trabalhar Ok, olha Vamos lá Vamos lá Coração Vamos lá Vamos lá Vão lá Vamos lá Vão lá Vão lá Vão lá Me deu prazer, verão Perão de... só com a luz Por isso Ok Mais um parou Eu vou parar junto com o Dian É, eu acho que tá... o Davi tá mais rápido que o Dian Pelo menos com o Delta É, o Yanara ele tá abrindo bastante Mas também ele tá com o Dian Pelo menos com o Dian Pelo menos com o Dian Não, eu acho que não vai ser segurado não Boa Boa Hum, foi pouco hein Não, tá bom Posição original Pelo menos O Dian 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 Os 3 primeiros pararam, só falta o outro documento É Se inscrever O Dian O Dian O Dian O Dian O Dian O Dian D.R.S. ativado. D.R.S. ativado? Uhum. Quase que eu paro, meu caralho. Nossa senhora, quase que eu paro, velho. D.R.S. ativado. Valendo a pena parar, Igor? Tá valendo. Tá. Só uma pergunta, o Pedro Dean parou? Ah, não sei. Tava multado, deixa eu ver, parou, parou. Pedro Dean tá com uma silva. Passada bonita. O João vai ser segurado, o João vai ser segurado. Se pode cê ganha a posição do João aí. O João vai ser muito segurado. O Alessio tomou 5. No caralho. O João tá trocando o Asus. Não, o Alessio pagou 5. Meu Deus que preocupo com o P.O.O.L.A. Cara, o Rafa me metendo no dive, velho O cara tem punição ainda Porra, me fudeu, velho Nossa Não Eu não preciso O Rafa O Rafa vai tomar no cu serião Boa 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 Vamos lá. E o Felipe ganhou do Alessio, e eu ganhei do Yarno, então não há dúvidas, vamos! Fala toda dia, quem é, quem é? Ele mesmo, ultimate, como assim, ultimate? Nossa, coitado cara da Hasbro, bons pontos, a Renault pontua bem mal, é, a gente passou eles pelo jeito. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto